Para continuar subindo na tabela, o Timão joga em casa contra um visitante que também vem de vitória. Corinthians e Fortaleza, amanhã, depois de fina estampa e na sequência... Muitos gols, comentários, bom humor, álcool em gel. Segue o jogo, tem um pouco de tudo. Tem até Paulo Nunes. Oferecimento Casas Bahia, tem de tudo no aplicativo e tem cupom de desconto. Itaú, programa Travessia, apoio para você virar o jogo. Nova Chevrolet S10, a picape feita para quem faz. Benegripe, multi-dia e noite, é gripe? Vivo Selfie, novo plano pós que é a sua cara. E cervejaria Brama, desculpa vizinhança, o futebol voltou. E a sua cara. Para ir para o shallow, até o final língua. E a tua, só que isso me faz. Eu amar seja angles, esphopsonda, caramba até. E a tua, só que isso me faz. E a tua, só que eu amarga vem agora. O ficam sé coils. Você me faz todauet o que você sabe.